Na manhã desta sexta-feira, os vereadores de Sorriso, durante sessão ordinária antecipada, votaram e aprovaram por nove votos favoráveis e dois contrários, o projeto de lei 161-23, que proíbe a instalação de banheiros unissex na cidade. O projeto dispõe sobre a vedação à instalação e adequação de banheiros em estabelecimentos públicos ou privados para uso comum por pessoas de sexo diferente. O projeto dividiu opiniões entre os vereadores. Para mim é uma narrativa política isso aí, né, no meu entendimento, porque aqui em Sorriso, qual foi o caso que nós tivemos? O pequeno comércio futuramente vai ser atingido, que hoje para ter dois banheiros tem que ser um espaço acima de 100 metros quadrados. E com essa lei aprovada, futuramente quem tiver um espaço pequeno de 60 metros quadrados vai ter que ter dois banheiros, entendeu? E o banheiro unissex lá em casa tem, e não tem problema nenhum, e nós se respeitamos lá dentro de casa. E eu acredito que no começo que tiver um banheiro só, quando entra a mulher, o homem tem que esperar, para mim é normal, para mim isso é uma falativa que foi criada nos últimos tempos, e por isso eu voltei contra. Autor do projeto, ao lado de demais vereadores, o presidente da Câmara, Iago Mela, do Podemos, justificou que o projeto foi um pedido da população. E nós, enquanto Câmara Municipal, com o poder de legislar, fazer lei municipal, a gente tem atendido as demandas que chegam. O projeto de hoje, que trata sobre a proibição de banheiros não binários, banheiros neutros, como no passado aqui já legislamos sobre pronomes também neutros, às vezes pode parecer um pouco estranho, pode parecer um projeto distante da realidade, mas como eu falava aqui anteriormente, estamos criando aí uma blindagem para o nosso município, quanto a essas pautas ideológicas que tentam pairar, especialmente sobre as nossas crianças. Um projeto interessante que proíbe, portanto, banheiros tidos como unissex, quando tiver dentro desse banheiro mais de uma privada, por exemplo. Então, o que a gente está tratando aqui não é daquele banheiro que tem um vaso só, que às vezes você, pequeno comerciante, tem aí na sua loja, então isso vai ser permitido ainda, isso vai poder continuar. Nós estamos tratando de banheiros que tem ali vários mictórios, por exemplo, e assentos e vasos para mulheres também, misturando homem e mulher. Isso vai muito mais para proteger as crianças, que às vezes sem orientação, sem saber o que significa um banheiro não binário, poderia fazer o uso ali, estando na mercê de ter um marmanjo do seu lado, olhando para uma criança em defesa. Outro projeto votado e aprovado pelos vereadores, que também dividiu opiniões, cria mais quatro cargos na Câmara. São eles, procurador, assessor de procuradoria, assessor técnico legislativo e assessor de controladoria. Eu sou totalmente contra a criação de mais vaga de emprego aqui dentro da Câmara. Porque assim, se não tem vaga para aumentar o número de vereador, como que vai aumentar mais pessoas para trabalhar? Se tivesse aumentado as vagas de vereador, aí sim, precisava mais gente para trabalhar. Mas como não foi aumentado, a sociedade sorrisense veio aqui e agora não teve presente. Isso que eu fico me perguntando, né? Por que não teve presente agora na criação de cargo aqui dentro da Câmara? Vem de uma demanda dos nossos setores internos, também um deles é para a questão da procuradoria nossa. A nossa procuradora Elisa, ela está grávida, né? Nós temos uma procuradora aqui e nós abrimos um processo seletivo e nesse edital do processo tinha ali que um mínimo de dez pessoas deveriam ser inscritas, deveriam se inscrever. E apenas três ou quatro se inscreveram dessa forma, não cumprindo os requisitos do edital. Teve que ser dissolvido, então tivemos que partir para a criação dessa nova estrutura. O projeto tranquilo vem de uma necessidade interna, também da controladoria, também do nosso setor legislativo e também para auxiliar as comissões. É, na verdade, também uma reserva de cargos, não quer dizer que todos serão colocados à tona agora, mas também porque no ano que vem a gente tem uma legislação específica que proíbe a criação de novas estruturas por ser ano eleitoral. Então a gente resolveu antecipar isso.